Quer saber o cara, tu manda a gente, é só a gente de luz assim. É, gente, é verdade, cara. Chega algum, mas depois vaza, se não é bom, não vaza. Exatamente. O Bubu também é um cara que aprendia a amar de uma forma também muito... Pelo ser humano que ele é, né? Que pude conhecer mais depois, aí, através dos meninos e... Bubu, um abraço, cara. Como você. Você fez parte do negócio lá da Paula? Você só ia... Não, só ia, mas praticamente dirigindo por menino. Você não quis não fazer? Não, na verdade, não é que não queira fazer, né, mas... Doutora Paula. É, não... Acredito que ainda não seja o meu momento, entendeu? Pra poder, mas assim... Porque você tá bem, né? Só fui, na verdade, pra acompanhar, entendeu? Se tivesse que fazer, faria sem problema nenhum, mas praticamente fui pra acompanhar. Entendeu? Chega a hora, quem sabe uma hora eu possa... Né? Tá lá fazendo. Cuidando da saúde mais, né? Cuidando da saúde, é, exatamente. Apesar que você já cuida, né? Você treina, como é... Quem é o Raí que ninguém vê? Cara, o Raí que ninguém vê é praticamente aquele cara, né? Procura também cuidar da saúde, claro. Sim. Procurar fazer minhas atividades físicas, sempre gostei. Entendeu? Eu gosto de dormir também, não vou mentir. Não gosto também. Então, o Raí praticamente é aquele cara, sempre praticamente espontâneo também, energia. Esporte você faz? Tento botar... Fora academia? Esporte, jogar. Hoje tem um rachinha, né? Eu achava que eu ia sair daqui, porque assim, se a gente começar às seis horas, aí eu achava que hoje ia dar tempo de ir pro racha. O que era o racha? Era oito horas, mas era só oito e quarenta. É, tem mesmo. Tempo passou, mas aí, tranquilo. Mas eu gosto de jogar uma bolinha, entendeu? Encontrar a rapaziada, bater aquele papo, tomar aquela cervejinha e amo o pagode. Ei, velho, tu ama demais o pagode, velho. Eu amo o pagode, eu amo o pagode. Você é da galera que mais gosta, velho. Exato, velho. Tudo é pagode, é pagode. Pagodezinho, é... Você conheceu o Menos é Mais com um menino ou não? Conheci o Menos é Mais, do Zão. Como foi conhecer os caras do Menos é Mais, do Zão, hein? Cara, deve ser foda, velho. Que show, velho. A gente foi pro show dele lá em Recife e que show aqueles caras... Aqueles caras, a energia surreal. Muito, muito, muito top. Depois a gente foi lá no camarim, tirou foto, pôde conhecer eles. O Menino, tudinho e... Muito, muito top. E o do Zão é um do Zão mesmo? Humilde, humilde. O cara que chega e abraça. Gente da gente, cara. Essa galera do pagode, praticamente, o cara...